Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui em São Paulo, capital, mais precisamente no cemitério Morumbi, aqui no bairro do Morumbi. E no vídeo de hoje, pessoal, trago uma homenagem muito especial para uma atriz que é muito merecedora da nossa homenagem. A homenageada de hoje no nosso vídeo é Geni Prado. Geni Prado, pessoal, que iniciou a sua carreira em radionovela e que após conhecer Mazaropi, formaram uma parceria e fizeram uma dobradinha que com certeza encantou gerações. E até hoje, continuam encantando através da obra que eles deixaram. Geni Prado, pessoal, fez junto com Amâncio Mazaropi mais de 18 filmes. Ela, que tinha grande facilidade em atuar, assim como ele, se destacaram maravilhosamente. E, nesses filmes, eles eram um casal. E com isso, conquistaram com seu jeito alegre, simples e dinâmico, o público brasileiro. A homenagem de hoje é para ela, mas vocês perceberão que no local onde ela está sepultada, não está a placa com seu nome. Existe lá apenas uma placa onde está sepultado outro grande ator da televisão brasileira. No local onde ela está sepultada, está apenas a placa do ator Hélio Souto. Então, para ela, é a nossa homenagem no dia de hoje. Pela sua contribuição, a sua colaboração para o rádio, o teatro e a televisão brasileira. Pois, após a morte de Mazaropi, ela continuou atuando na televisão. E, para ela, é a nossa homenagem. Já estou indo aqui, pessoal, para o local onde ela está sepultada. Vocês podem ver, estou aqui na parte mais alta do cemitério aqui do Morumbi. Já aqui no final do cemitério, vou mostrar para vocês. E lá embaixo, é a saída do cemitério. Lá no final daquelas árvores. Bem lá embaixo mesmo. Então, estou aqui na parte superior. E agora, prestando essa homenagem tão merecida para a Geni. Como eu falei, pessoal, ela está sepultada em um jazigo. Mas, nesse jazigo, não existe a plaquinha com seu nome, não é? Eu vou estar mostrando o local agora. Estão chegando. Muito nova, eu era menina ainda. Eu comecei a gravar novelas para o interior. Depois, eu fui para a televisão e inaugurei em 50 a televisão. Então, a senhora pega o botão para mim, dona Augusta? E, dona Rita, com a mão tão suja. Ou, o carinha prega para a senhora? É cá. Estão batendo na porta. Estão batendo na porta. A porteira, eu casava com ela. Ele não casa, seu burro. Não casa, se ela não quiser. Se ela quiser, ela tira o arbítrio e casa. Como ouviu o que mais marcou na tua vida? Foi casinha pequenina. Casinha pequenina? E a novela de televisão que mais marcou para você? Foi, foi, foi sangue do meu sangue. Mas, por que você brigou? Briguei, porque faltou um garçom lá no campo e o Antônio cismou de jogar de cueca. Está vendo, está vendo? Dizem que nós íamos chegar atrasados. E fica aí chorando, papinha. Vamos embora. Falta assistência médica. Falta um certo conforto, né? Que eu não tenho dinheiro para ter certo conforto. E sabe como é que é? A gente tem as coisas na medida certa. E sabe como é que é? E sabe como é que é?! E sabe como é? Que eu não tenho dinheiro para ter certo. E sabe como é? E sabe como é que eu estou a fazer? E eu pulo aqui. É aqui o local, pessoal. Ela está na quadra 24, setor 1, número 328. Como eu falei, pessoal, aqui só tem uma placa. Tem espaço para colocar outras, mas não colocaram a dela, né? E aqui com ela, pessoal, está sepultado Hélio Coutinho, ator. Ele nasceu no dia 25 do 3 de 1929 e faleceu no dia 5 do 10 de 2001. Então, ele está aqui juntamente com ela, nesse mesmo local. Ela que é merecedora, pessoal, dessa homenagem. Nós não poderíamos estar deixando de prestar para ela, né? A Geni Prado, pessoal, o seu nome completo é Geni Almeida Prado. Ela nasceu em São Manuel, no dia 12 de julho de 1918. E faleceu em São Paulo, no dia 17 de abril de 1998. Foi uma atriz brasileira e ela foi bastante notabilizada, né? Por seus papéis em filmes do Mazzaropi. Após a morte de Mazzaropi, Geni continuou seu trabalho na televisão. E, em 1985, recebeu uma homenagem do cineasta André, em Amarvada Carne, que marcou a despedida da atriz das telenovelas. Seu último trabalho como atriz foi na novela Uma Esperança no Ar. Geni Prado, ela faleceu aos 78 anos de idade, em decorrência de um câncer. Em 1946, o ator Amâncio Mazzaropi a convidou para atuar no programa Rancho Alegre, na Rádio Tupi. A nova atração, relativamente simples, com Mazzaropi, contando piadas e causos caipira, obteve, na época, pessoal, uma grande audiência. E, com isso, eles fizeram essa parceria, né? Que rendeu tanto e que, até hoje, é colhido frutos para a cultura brasileira, da televisão, do cinema, o nosso teatro, com esses dois grandes ícones da televisão. Com a morte de Mazzaropi, no início dos anos 80, Geni se viu, praticamente, sem outras oportunidades no cinema. Então, como ela estava sem outras oportunidades no cinema, ela resolveu partir para a televisão. E o que ela sempre falava, né? Que ela conviveu, junto com ele, uma grande parte da sua vida, né? Nessa parceria que eles tinham. A causa da morte, como eu falei, foi um câncer, né? Complicação devido a esse câncer que ela tinha. Esse túmulo, pessoal, que ela está sepultada junto com o ator Hélio Souto, ele não é um túmulo que pertence a nenhum deles dois. Essa sepultura é mantida pela Associação dos Pioneiros da TV Brasileira. É isso aí, pessoal. Atendendo a vários pedidos, né? No nosso canal. E a gente não poderia estar prestando essa homenagem, né? Essa grande atriz que, ao lado de Mazzaropi, se identificaram tanto, que eles atuaram junto por tanto tempo e se completavam, não é? Então, ela não poderia ficar de fora das nossas homenagens. Por isso, estou aqui, no cemitério do Morumbi, prestando essa homenagem a essa grande atriz. Eu acredito que ela poderia ter tido um reconhecimento maior por tudo o que ela fez, pela obra de arte que ela deixou para a cultura brasileira. Mas, infelizmente, muitos dos nossos grandes artistas não recebem o reconhecimento merecido. Mas esse reconhecimento está presente na memória e no coração das pessoas que admiram o seu trabalho, a sua obra e também a sua vida. Essa é a nossa homenagem para Geni Prada.